E aí, meus amados, graças e paz, estamos aqui fazendo Minutos com Deus, hoje é dia 26 de julho de 2020. Quero pensar um pouco com você nesta manhã, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, que nos diz vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Salomão que escreve esse livro, né, como reflexão já chegando ao final da sua vida, ao final da sua trajetória aqui na Terra, pelo menos aqui tem dois assuntos que a gente pode pensar um pouco nele. Qual o sentido da sua vida? É uma pergunta que você já vê nesse livro, você vai encontrar. E qual o melhor meio de se viver nessa vida? Primeiro, qual o sentido da vida? Se a gente diz, se todos vão morrer, se todos vão para o povo, tanto o homem como o animal. Que sentido traz para você viver aqui neste mundo? Se a sua vida só pensa nas ruas aqui da Terra. Então, Salomão vai trazer várias reflexões, apresentando para você o sentido da vida. Em segundo lugar, a melhor forma de viver. A melhor forma de viver é você trabalhar, gozar do trabalho das suas mãos e aproveitar, porque é um presente de Deus, ele chega a declarar isso aí. Tudo isso provém de Deus. Os momentos bons, os momentos difíceis, mas é questão de você gozar do trabalho da sua mão. Ele questiona que muitos trabalham no trabalho e outro que vem após ele vai poder gozar. Talvez pessoas que você nem conhece, talvez pessoas que nem gostem de você, é a pura verdade. Então, às vezes você luta, luta por um só. Depois você vê que é uma ilusão. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então, Eclesiastes, dá essa ideia de você poder reunir, buscar sentido para se viver aqui. É a melhor forma de se viver. Entenda que nós temos momentos bons na vida da gente. A gente deve gozar do trabalho das nossas mãos, das nossas lutas. É um presente de Deus e bobo quem não goza. Mas tudo isso provém de Deus. Isso deve estar no seu coração. Então, meu amado, quer deixar esse momento de minutos com Deus. Busque sentido na sua vida. O sentido na sua vida só encontra na palavra de Deus. Só Jesus pode dar sentido à vida. Em João 10,10, Ele declara, Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. E a melhor forma de viver é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça. Quanto comida, bebida e vestimento. Deus vai cuidar de você. Que Deus abençoe que você tenha um dia na presença do Senhor. Goste deste vídeo? Compartilhe e dê o seu like. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal PR.NOMILO Nunes. O seu amigo de todas as horas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado.